Olá meninas, então voltei aqui para mostrar a vocês que a nossa escada está quase pronta, graças a Deus. Tem um vídeo aí já no canal mostrando que ele estava fazendo já uns degrauzinhos, tudo direitinho, mas agora o degrau já está todo pronto e eu vou mostrar para vocês. E agora ele está fazendo a lateral aqui da escada, que é para ficar direitinho, né? Direitinho, a quinozinha da escada, assim bonitinho. E eu vou mostrar para vocês, tá? E já quero pedir para vocês deixarem o joinha aí, se inscreverem no canal e vim fazer parte da nossa família, tá? Então vou mostrar para vocês aqui como que está ficando a escada, tá bom? Então meninas, os degraus já estão tudo certinho, graças a Deus. Está tudo bem bonitinho. Ó, essa parte aqui, o do vão da escada aqui também já fez. E ó, os degraus já estão todos certinhos. E agora, como eu falei com vocês, ele está fazendo essa lateral aqui da escada, ó. Né? Para ficar direitinho também, porque ela está assim, ó. Assim, toda... Como é que fala, né? Não está no acabamento ainda aqui. E aqui, ele já começou a fazer o acabamento, que vai fazer em tudo, né? Então, está assim. E aí, ele vai fazer o acabamento ali daquela... Aquela... É pilaça que fala? Meninas, ele vai fazer também o acabamento dessa viga aqui, ó. Que aí só falta o acabamento aqui dessa viga. Aí, hoje, ele vai fazer a lateral da escada, o acabamento da viga aqui, e essa partezinha aqui de trás também. Tem ali também, né? Você viu, né? E aquela partezinha ali, bom? E aí, ele colocou a tábua aqui, né? Para ficar... Fazer direitinho. E... Está tudo encaminhando certinho aqui, graças a Deus. E hoje, eu acho que vai ser rapidinho, né, Ney? Porque isso é pouca coisa, né? Não. Não? Não, não. Então, pensei que ia ser rapidinho, mas ele falou que não. Mas, então, tá terminando, vai fazer aqui. E aí, conforme for passando, eu vou mostrando para vocês, tá? Está saindo. Ó. Falta aquele pedacinho ali. Finalzinho. E... Também entra a parte dessa... Lateralzinha aqui, né? Que fica aqui na parte da embaixo da escada. E aí, depois, ele parte para essa vida aqui. Então, meninas, olha como vocês puderam ver, né? Essa parte aqui já está terminada. Ele, inclusive, já tirou a tábua que estava aqui. E ele vai fazer o acabamento aqui agora. Aqui na parte de baixo. E olha como que está ficando. Bem bonitinho. Caraca, ficou certinho. Muito show. Amém. 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 Ui, ui caindo Peguei no fraga Fragante Ah, meu povo, essa partezinha pequenininha aqui vai ser mais difícil pelo que eu tô vendo Porque, ó, já começou a cair Quando começa assim É estresse na certa Você bota de um lado, cai do outro Uma E o outro lado 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 Eu penso que ele vai ser empantado Porque só o dele A gente vai ser amarelo É, vai ser amarelo Bom, o pessoal vai ser Obrigado no ar Porque o dele é foco Ah, deve ser que eu tava descendo Não adianta Pra ele ficar muito ruim Não adianta Pra ele ser uma tecla Pois eu volto, gente Pra ver aqui Como é que tá o estresse Como é que tá o nível de estresse Então, meninas Terminamos toda a escada Graças a Deus Ele terminou toda a lateral aqui da escada Ó, que vocês viram que ele tava fazendo, né Terminando aqui da parte do lado aqui também E aqui também, ó Que ele tava fazendo Né Essa coisa aqui, ó Terminou também Aqui No caso, a parte da escada aqui Corredor aqui Graças a Deus Terminou tudo já E agora Ele comprou algum material aqui Pra começar a fazer O nosso quarto Ele também tem um cimento ali Começou a fazer O nosso quarto Então Parte da escada Graças a Deus Tá concluída Agora só falta mesmo Pintar, né Mas isso daí É mais pra frente Um pouquinho, tá Esse é o nosso vídeo Espero que vocês gostem Tchau 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 Tchau